Uou! Fora da notícia! A youtuber Celestia Vega anunciou que vai gravar um vídeo pornô assim que chegar a 1 milhão de inscritos. Ela, que já tinha prometido nudes ao chegar a 100 mil inscritos, depois de ter atingido essa meta em menos de duas semanas, agora ela aumentou o nível da promessa pra um pornô. Eu não duvido que ela vai cumprir essa promessa, porque ela realmente mandou os nudes quando ela atingiu 100 mil inscritos. E por atitudes recentes dela, parece que ela já vem querendo se tornar uma pornstar há algum tempo. Mas não quer ganhar pouco, ela quer ganhar muito dinheiro ao provar que já tem público. Pelo que eu entendi, ela só tá querendo juntar o útil ao agradável, mostrar que tem 1 milhão de seguidores e abrir aquele leilão pras produtoras de pornô brigarem pra ter ela. E que é isso, hein, fia? Tá apelando, hein? Mas você não é nada boba, né? Em menos de 3 meses de canal, já tá passando dos 300 mil inscritos. Imagina se essa moda pega? Vai ser o The Porn Challenge. Mas pode ficar tranquila que agora vai. Tenho certeza que rapidão ela consegue esse 1 milhão de inscritos. Pena que essa promessa não funciona pro youtuber homem. Hahaha! Uou! Que notícia importante! Então é isso, galera. Essa foi a notícia de hoje. Até a próxima! Tchau, 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 tchau!